Fala galera do canal tudo bem com vocês pessoal beleza galera seguinte bora conversar um pouquinho sobre esse lance do meu carro tá falando um cilindro tá é esse vídeo aqui é o vídeo que possa vir até ajudar aí alguma pessoa que venha passar por um problema que eu tô passando né do logão tá falando um cilindro né lembrando que o meu logo é a motor ap 1.8 com mais 200 mil já quilômetros rodados né pessoal e o que acontece né galera é o ontem de manhã né eu tive aí o o diagnóstico do meu carro tá falando um cilindro né E aí eu fiz aí os testes né foi para cima eu mesmo que eu entendo até bastante mecânica né então eu só levo carro em mecânico pessoal tá em último caso eu mesmo na maioria das vezes gosto de fazer o diagnóstico só dessa vez eu não obtive aí êxito no diagnóstico porque uma que eu tenho aí algumas ferramentas é como relógio de medir lá é a taxa a taxa de compressão do cilindro né e algumas outras coisas eu não obtive isso por causa disso também mas assim galera para parte elétrica não é tá porque eu testei velas cabo de vela testei a bobina tá é bobina uma coisa que é não tem como ser mesmo se não não estaria é funcionando nenhum tem um cilindro tá tá funcionando três cilindros e não tá é só um que tá zoado né não tá queimando né pessoal né então eliminando esses problemas pessoal de parte elétrica como eu falei ter seis velas cabo de vela cachimbo tampa do distribuidor não tá trincada bobina entendeu né até porque meu carro é aquela bobina única tá não é aquela bobina que sai quatro cabos né assim é um para cada cilindro né é uma bobina única quem tem logos aí sabe que ele tem a bobina única né uma só bobina para quatro cilindros né então é eliminando essa parte aí é elétrica né pessoal que não é mesmo tá né é aí que que eu fiz que a polvil que viu o vídeo e sabe que eu levei no meu mecânico né eu expliquei lá para ele ver o que tava acontecendo né em último caso ele levei no mecânico né pessoal aí né e aí ele falou aqui que vamos ver aí amanhã né que hoje é domingo né pessoal aí hoje tá fechado amanhã eu vou ver lá eu vou lá tentar ir lá na mecânica né é dele para gente poder dar esse ter esse diagnóstico né mas assim tem galera o que que pode ser que seja tá galera tá eliminando como eu falei todos os problemas de parte elétrica né que não é elétrica né é que pode vir a ser né pessoal junta de cabeçote queimada tá né pode ser né aí fica escapando compressão por cilindro do lado né E aí é o cilindro falha mesmo né pessoal pode ser tá outra coisa válvula travada aberta né pessoal pode ser também né lembrando que o meu motor já tá com mais de 200 mil né pessoal né ou outra coisa que a questão de anéis né pessoal pode ter bichado o anel lá não também já tá né motor com 200 mil já tá com anel meia sola vou falar a verdade os anéis aí né meia sola né né segmento tal né de compressão né tudo então pode ser que seja aí né pessoal um amigo nosso do canal aí né ele veio falar né deu uma dica até né que eu procurei saber também sobre essa dica que poderia ser a questão da mangueira do hidrováculo né pessoal mas fosse a questão da de mangueira do hidrováculo estaria aí o carro acelerado né porque aí estaria dando entrada falsa de ar tá até esqueci o nome do nosso brother aqui que fez esse comentário tentando me ajudar agradeço de coração tá a sua ajuda né só dica mais isso é uma coisa que não é porque se fosse questão de mangueira de hidrováculo estaria dando entrada falsa de ar né E aí o carro tá estaria a ser acelerado não não tá não tá acelerado tá funciona três cilindros né e é só que a marcha lenta fica estável tá né só quando você pina você sente o carro tá fazendo um cilindro daí quem tem o carro bastante tempo como eu ainda né conheço o cabo até o carro a desculpa né conheço o carro até do dormindo conheço o carro né até de olho fechado lá só pôr na mão lá nos componentes eu sei né do carro inteiro então não é né né pessoal carro não tá acelerado né então é isso aí né galera que acontece né eu vou lá amanhã no mecânico né meu vamos ver se eu consigo aí tem esse diagnóstico espero que não seja nada tão grave que ultimamente eu ando mais duro do que p de tarado né o ditado pessoal costuma falar aí né Durango é pessoal é assim para gastar grana alta é para fazer o motor por exemplo aí quatro pau e meio né é uma grande alta né então vamos ver aqui que pode ser né pessoal como eu falei esse vídeo aqui pode até vir ajudar alguém que venha passar pelo menos o problema até tá passando tá só que o que eu tô falando aqui pessoal é eliminando os poucos problemas de elétrica tá você vai fazer todos os testes da elétrica né de centelha tudo né meu carro tá com tudo isso tá tá tendo centelhamento né tá lá os cabos elétricos é de dentro das da quando médio cabo lá tá dentro lá da especificação que é 5k quatro e meio cinco e pouquinho então tá dentro as velas também no mesmo jeito tá né o cachimbo do rotor é novo da Bosch tá né olhei lá não tem nada oxidado lá entendeu né até porque também tá né falei todos os cilindros né você questão do motor que ele distribui para todos os cilindros não distribui só para um cilindro e tá falando só um cilindro né pessoal então é uma coisa aí que a gente vai ter que usar a cachola né então vem aí o conhecimento para saber o que que era mas eu espero que não seja nada grave tá pessoal aí que eu tenho que gastar vai quatro pau e meio para fazer o motor né né se for a questão de anéis né como é um cilindro só né não sei se é o conselho de trocação cilindro certo a trocar de todos os cilindros né mas aí também tem que averiguar a questão da parte de baixo né como é que tá né de bronzina né se não tá com jogo lá com folga já né no nos mancais lá né tem que averiguar isso tudo aí que é para não ter nenhum pepino que a partir do momento que você troca né pessoal taxa de compressão aumenta e aí pode ser que a parte de baixo não suporte né ali as porradas né que o pistão vai dar com a compressão mais alta né galera mas aí é uma coisa para averiguar tá vamos que vamos a isso aqui que foi uma espécie de boletim aí né sobre o logão que acompanha o meu canal né aí sabe que eu falo de várias coisas aqui do meu carro né mas então é isso tá pessoal a dica que eu deixo aqui é essa tá você tá passando por esse mesmo problema no YouTube aí tem vários vídeos onde ensina a medir todos os componentes da ignição e você vai faça o teste com o multímetro se não for na nada disso elimina tá esses esses problemas e aí parte para faça parte aí você parte para parte mecânica da coisa é como eu falei pode ser junto de cabeçote válvula travada aberta anéis né que bicho né beleza galera então vamos vamos que vamos aí é deixa um like para gente esse esquema no carro se não for inscrito me me sigam também nas redes sociais arroba de aula da manhã Instagram joga melhor foi fez o Facebook abraço galera Valeu